Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Diz aí! Eu não vou negar Senta, Simone Eu não vou negar se você tu der saudade Você traz felicidade Zezé, Luciano Beijo pra vocês Zezé de Calar, Luciano, aquele abraço Eu não vou negar Você é meu doce pé Meu pedaço do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu culto de fadas A minha fantasia Tem a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Ele, inconsequente, faz o bom pecado de si Simona, Simona! Você é minha doce amada! É o amor Que fecha com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que vem como um tiro certo do meu coração Que derrubou a voz e forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada Sem você Como um anjo Você apareceu na minha vida Jogou, para com a malhata No palhaço do setor Conomara De ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce, aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai purple A luz do sol Simbora, simbora! Simbora, simbora! Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre Que me cobre de amor e carícia Que me cobre de amor e carícia Só você pra me fazer feliz Ai, 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 ai Hoje a luz do céu tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Hoje não quero abrir meus olhos Quero me ver de vez os sonhos De sermos só Você e eu Eita, quer ser do meu tempo É pra beber até cair nessa miséria Bora! Não pode palavras na minha boca Coloca cerveja, uma branquinha gelada Ai, cerveja, ai, cerveja Ai, cerveja Meu Deus, meu Deus Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Oh, se foi Mas hoje estou sozinha Foi rico de amor Todos todos Thoughts E eu estou sozinha Vai, Simone Ah, Simone Ah, Simone Aquela coreografia maravilhosa Vai, Simone Um Dois Um Tá bom Eu tive um amor 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 tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Oh, Salvador Goiás! Um som maior para os coleguinhas Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você Ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois é que o outro te torna Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Não vai me esquecer Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Em cada sonho de verão Não vai me esquecer Ele flore Você vai ver Eita, essa vai vir no nosso DVD Essa vai vir no nosso DVD Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Essa música é uma música da zorra, velho Tu é doido, velho Tividez Como é que eu pego esse morro na miséria Quero te dizer Quero te dizer que eu, meu Deus Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu azul na minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei contar o amor Se o meu peixe é sem sabor Se não fui um homem pra você Diga que tudo não passou de sonho E o amor que te proponho É pouco pra te conhecer Por que saiu azul na minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Por quê? Diga se te deixei contar o amor Se o meu peixe é sem sabor Se não fui um homem pra você Diga que tudo não tem saída Diga que tudo não passou de sonho E o amor é pouco pra te conhecer E o amor é pouco pra te conhecer Diga que tudo não tem saída 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 Se uma miragem Vai me aproximar E tem que falar Falta o coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sentir A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sentir Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus olhos Seus olhos brilhando Na direção olhando E eu não resistia pra você Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, te despedindo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo, te despedindo Chorei Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Queria uma chance pra dizer Por quando estava apaixonada Por você Oh, musicão Delícia, hein? O mundo não gira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O melhor da música é aqui Canal Ivan do Paredão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau